Depois de seis meses de preparação, chegou o grande dia. A equipe de produção do DVD de 20 anos da banda Lex Luthor trabalhou de forma intensa para deixar tudo pronto para a noite dessa quarta-feira. A gente chega nesse dia tão esperado. São seis meses de preparação, muitos ensaios intensos que vocês puderam acompanhar. E a gente está aqui na montagem, um dia anterior, para a gente colocar tudo em prática que a gente ensaiou. A gente vem com cenários muito grandes, uma produção de palco também, que a gente, acho que Divinópolis, a gente estaria precisando também que a gente fizesse um show, que nós fizéssemos uma gravação de um DVD aqui e a gente vai dar esse presente para Divinópolis. Um espetáculo. A gente costuma dizer que a cada show, a cada ano que passa, a gente que trabalha aqui no Lex Luthor, a gente fica assim, gente, o que é que vem por aí? O que é que esse homem vai inventar? Eu acho que ele estava só, vou usar o termo popular, ele só estava cochilando, o gigante acordou. Nos camarins, a banda e convidados já se preparavam para a gravação. Foram confeccionadas mais de mil peças do figurino. No palco, os últimos retoques eram feitos. E o clima nos bastidores era de muita emoção e expectativa. Eu tenho cinco anos de banda e eu acho que o mínimo que o povo pode esperar, a galera pode esperar, é muita dedicação, um trabalho feito com muito carinho. E o resultado disso, com certeza, a gente fez de tudo para sair positivo e vai dar tudo certo. Quando ele fez esse convite para participar do DVD do Lex Luthor, foi um grande prazer, porque eu já sou fã da banda há muito e muito tempo. A minha primeira vinda aqui para Minas Gerais, as primeiras pessoas que eu conheci foram a galera da banda, então sou fanzaço e estou muito feliz de estar participando. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. O palco tem 250 metros quadrados e são mais de 320 pessoas que trabalham para que tudo seja perfeito. Afinal, são 20 anos de história que serão contados aqui nesta noite. A mãe do cantor Sávio Fernatti lembra a história da banda e se desorgulhosa de tudo o que os filhos construíram. Para mim que sou mãe, é uma emoção muito grande, porque eu vi nascer a banda. Foi lá na minha cozinha, na cozinha de casa, que está o Sávio e o irmão dele, o Rodrigo, os dois conversando. De repente, vamos fundar uma banda? Vamos. Aí nasceu a banda ali naquele dia. E eu acompanhei toda a trajetória, que tem os momentos difíceis, os momentos alegres, tem tudo. Milhares de pessoas acompanharam a gravação. No palco, mais uma prova do profissionalismo, inovação e experiência adquirida em 20 anos de trabalho. A animação era contagiante e agora os fãs da banda esperam pelo DVD. E a certeza de que essa foi uma grande apresentação. O show está maravilhoso, eles cantam muito bem, está perfeito. A voz deles são maravilhosas, está bem ensaiada, está perfeito o show.